Rio em Sena, com Luiz Maurício Monteiro. Os espetáculos mais interessantes que vão estar em cartaz no Rio de Janeiro. E quando for o caso, vou trazer também notícias que são importantes para a cultura da cidade, mas que muitas vezes ficam de fora do grande noticiário. Sobre as dicas de espetáculos, a ideia é trazer toda semana duas ou três. Mas como eu gastei aqui esse tempo me apresentando, hoje eu trago só uma. A peça se chama Ana e a tal felicidade e aborda um tema super importante, que é violência contra a mulher. Que, ao contrário do que muita gente pensa, não se limita à agressão física. Tem a violência moral, assexual, psicológica, patrimonial. E aí, se interessou? Então é bom se programar logo, porque Ana e a tal felicidade faz só mais um fim de semana de apresentações no espaço Sérgio Porto, no Maitá. Para conferir o serviço completo, é só acessar rioemcena.com. Eu sou o Luiz Maurício Monteiro, fico por aqui, mas volto logo. Rio em Sena, com Luiz Maurício Monteiro.